A gente já falou sobre Elden Ring na primeira parte dessa análise e agora que eu dobrei o tempo de jogo que eu tinha naquele outro vídeo, chegou a hora de fechar esse assunto Elden Ring. Antes da gente prosseguir, já se inscreve aqui no canal do The Enemy, não esquece de avaliar esse vídeo porque é muito importante, demorou? Agora sim, vamos lá! Elden Ring pode não parecer pra todo mundo, mas se você tem tempo pra jogar, a experiência tende a ser extremamente divertida, mas assim, você tem que ter tempo mesmo. Sem aqueles mil pontos de interesse marcados no mapa, você precisa explorar as terras intermédias e se contentar com ser surpreendido, olha que coisa bonita. A sensação de ser premiado pela curiosidade é o que eu levo de mais positivo comigo depois de passar tanto tempo jogando. Aliás, recompensa é o que define esse jogo de forma geral, como todos os outros da Frown. Terminar uma luta com um chefe que você conheceu e te rebentou 15 vezes, conseguir um monte de runas e não morrer no caminho até um local da graça pra gastar essas runas, o que é extremamente importante, sentir as otimizações de atributos fazendo diferença depois de investir muito tempo nessas runas e em você pensar o que é melhor. Se você tem paciência, é incrível testemunhar o momento em que tudo dá certo. Viver o triunfo em jogos particularmente desafiadores só tem como ser algo extremamente positivo. Ao mesmo tempo, é justamente a exigência de paciência ou tempo que pode ser a principal barreira pra jogadores novatos nos jogos da Frown Software. Mais do que um teste de habilidade, Elden Ring é um teste de insistência. Ou foi o meu caso, pelo menos, se não foi o seu, tudo bem. Nas batalhas contra a chefe, por exemplo, você entende a lista de movimentos do inimigo, cria uma estratégia pra superar aquele desafio e torce pra não errar na execução da estratégia, sabe? As lutas nunca chegam a ser repetitivas, já que cada chefe faz uma coisa, mas a sua cabeça tende a funcionar da mesma maneira analítica o tempo inteiro. É bem fácil entender por que tanta gente se afasta desse tipo de jogo, mas se você insiste, vale a pena. O que ajuda muito durante a exploração são as estacas de Marika, que servem como checkpoints. Isso diminui bastante a distância não só em relação aos chefes, mas a lugares extremamente desafiadores, como algumas dungeons específicas e tal. É a melhor maneira de não fazer o jogador se cansar de repetir o mesmo caminho mil vezes, sabe? A liberdade na evolução do personagem ajuda bastante também. Mesmo que você comece com um personagem da categoria Profeta, que é mais especializado em magia, dá pra evoluir ele o bastante pra lutar com armas tranquilamente, por exemplo. As habilidades de arma também são muito boas. Nossa, eu não sei o que seria de mim sem a minha lâmina sagrada, que coisa maravilhosa. Existem muitas camadas de RPG pra você explorar. É perfeito pra quem realmente curte investigar a fundo o que se pode combinar pra fazer o personagem ideal. Você tem várias opções. Vai lá, equipa as cinzas da guerra que você acha mais interessantes, monta um frasco especial com efeitos pensados pra cada batalha, seleciona a armadura ideal pro tipo de ataque que o seu inimigo vai dar e aí sim você começa a lutar. Tem muita estratégia e vale muito a pena você pensar no que você tá fazendo. Ou você pode meter o louco também, mas é menos provável que funcione porque esses chefes são bastante inteligentes. Sério, é sensacional. Depois de muito tempo de jogo, eu acabei aprendendo a apreciar até a construção de itens, que no primeiro vídeo eu achei meio redundante, né? Mas não, agora faz sentido. Um mecanismo que ajuda a tornar Elden Ring mais acessível, entre muitas aspas, porque ainda tem gente que não vai conseguir chegar no final, é a possibilidade de invocar NPCs e criaturas pra te ajudar no combate. Eu nunca amei tanto aqueles esqueletos genéricos. Se não fossem esses amigos fantasmagóricos assim, eu teria desistido há muito tempo, porque eles ajudam demais no combate. E os NPCs, como você já imagina, são os caras que a gente encontra pelo mundo e podem ser chamados em algumas batalhas se você agradar eles e tal. É bem importante fazer isso. Na batalha do Radan, mano, eu invoquei tanta gente que eu acho que eu nem sei contar. Acho que todo mundo ali já fez isso, todo mundo que jogou, passando essa parte, fez isso. Mas eu gostei demais disso existir, entendeu? E é legal porque dentro da lore do jogo, o Radan era absurdamente forte, o mais poderoso dos que a gente conhece, se eu não me engano. E, cara, a From Software fez isso ser sentido durante a luta, sabe? É sempre bom quando narrativa e mecânica se complementam em vez de só coexistirem de maneira mais independente. Sério, que bagulho bom. A direção das lutas importantes é maravilhosa, não só por isso, mas também pelas cenas que rolam no meio de transformação e tal, que mostram aquela coisa bem de anime que é tipo, ah, cheguei na minha forma final, agora vem pra cima. Artisticamente, tem uma luta específica de Elden Ring que, cara, eu acho que é a minha luta, é uma das minhas lutas favoritas de todos os tempos nos jogos e isso não é exagero. Também rola chamar uns jogadores pra sair lutando com os inimigos, mas digamos que esse processo multiplayer poderia ser menos conturbado, é bem complicado de entender. Em termos de lag, por exemplo, a gente sabe ali que o multiplayer funciona muito bem, mas a quantidade de itens com efeitos diferentes dentro do multiplayer é uma coisa insuportável. Eu não decorei até agora qual dedo faz o que, inclusive esse lance da mitologia de gerar tudo em torno de dedo podia ser um pouco melhor, né, um pouco mais distinto uma coisa da outra. Pelo menos tem um submenu que mostra exatamente quais dedos você tem e qual serve pra que você não precisa decorar, graças a Deus, mas seria menos confuso se esse aspecto do jogo funcionasse de maneira menos abstrata, fosse uma coisa mais objetiva, sabe? Aliás, parece que tá um pouco melhor agora, mas eu ainda demoro muito pra achar outras pessoas, principalmente quando eu tento invadir o mundo de alguém e ainda rolou de eu conseguir invadir e tomar um pau. Foi bastante triste. Será que é só questão de frustração minha? Então eu acho que não, mas comenta aí se você já jogou online. Olha, agora que deu pra conhecer bastante da história e do universo, eu acho importante reforçar uma coisa que eu falei no outro vídeo, esse jogo não conta a história de forma tradicional, pensa bem. Eu vi muita gente falando, ah, eu nunca joguei nada da From Software, mas eu vi que o George R. R. Martin participou, então talvez seja legal. Mano, calma. A essa altura do campeonato eu ainda tenho minhas suspeitas a respeito do que o George Martin criou, mas eu não tenho certeza de nada, pra ser sincero. Então você não vai sentir isso na prática. A construção da mitologia, falando de maneira bem abrangente, nunca é explicitamente dividida entre o que é criação do Martin e o que não é. Então mais importante do que você curtir as histórias do autor de Game of Thrones é você curtir as histórias no estilo que a From Software conta se você quer jogar. Eu achei que eles iriam evoluir em cima daquilo que Sekiro tinha construído, algo um pouco mais direto em termos de narrativa na comparação com Dark Souls, por exemplo, mas não foi o que rolou. Então pensa bem se você quer seguir em frente, porque em termos de história é algo muito específico, tá? No final das contas é importante responder o que tantas pessoas podem estar se perguntando ainda. Vale a pena ou não? Desde o meu primeiro vídeo algumas das minhas opiniões mudaram, então vamos lá. Embora o jogo seja assim rico em conteúdo e possa ser divertido pras pessoas mais pacientes, não é todo fã de mundo aberto que vai curtir. Você precisa sim ter uma ideia do que são os jogos da From Software pra não ser pego de surpresa e sentir que desperdiçou dinheiro, sabe? Seria muito legal se existisse uma demo eternamente disponível com pelo menos uma hora de jogo no mundo aberto, mas isso não acontece e inclusive isso se aplica a vários jogos. Eu sou a favor disso existir pra tudo quanto é tipo de jogo. Pros fãs de Dark Souls especificamente, a gente tá falando de um jogo que é fundamental, você não pode deixar passar de jeito nenhum. Pros fãs de qualquer jogo da From, isso também talvez se aplique, mas ainda mais os de Dark Souls. Se eu tivesse que dividir Elden Ring em pilares, eu diria que o jogo se fundamenta em um mundo aberto fantástico, lutas muito desafiadoras, punições muito severas pros seus erros e o sentimento de alívio somado com êxito e uma pitada de euforia, mas não é a série que no caso é maravilhosa também, mas não é disso que a gente tá falando. Se Elden Ring é pra você ou não, só você sabe, demorou? Então vai jogar ou assiste alguém jogando antes de comprar, é pra isso que a gente tá aqui e muito obrigado pela audiência, demorou? Não esquece de curtir esse vídeo e também de se inscrever no canal do The Enemy porque isso é muito importante e a gente se vê no próximo. Até mais.